Bom dia pessoal, então vou explicar para vocês mais ou menos o meu paredão que eu estou fazendo. Peguei pela maior parte das informações que peguei no YouTube e estou tentando fazer o meu próprio paredão. Então, duas caixinhas de som, iguais, o que eu vou precisar, uma completa e a parte da saída da outra, que é a parte de entrada da bateria, que é esses quatro fios aqui, que ela é uma caixinha com duas baterias e as saídas de som, preto e vermelho, preto e vermelho. Daí essa parte aqui do flat, desses cabinhos eu vou ligar nesses outros aqui e alguns outros fios aqui, que eu acho que são mais dois fios, também naquela parte da memória. Essa parte da memória, que era dessa daqui, não vou usar. Daí vou colocar três baterias, uma que é dessa caixinha e duas baterias juntas dessa da outra caixinha, que seria dessa daqui. E aqui está meu paredãozinho, meu projeto de paredão. Vai ter um telão, dois, quatro, seis, oito, dez e doze alto-falantes. E aí aqui tem mais dois, que eu vou colocar lá também. Vamos começar a mexer, vamos mexer, vamos mexer.